A gente tá aqui ó, fazendo um churrasquinho, enquanto a gente dá uma organizada aqui na garagem, e ela veio e pousou aqui na RV. Olha lá! Estamos fazendo um churrasquinho aqui, olha que delícias as berinjelas. E quando a gente mudou, lembra que teve coisas que eram da outra casa, não coube aqui nessa casa, então eu tinha deixado numa caixinha pra fazer um garagem de seio. Aí eu queria fazer um garagem de seio, não sei o que. Hoje o tempo tá meio nublado, tá fresco. Eu com o Fábio falo, mãe, quer saber? Vamos pôr ali na frente, vender, vender ou não vender, a gente põe que é de graça pra quem quiser levar. Lá em cima ficou ótimo, que eu guardo toda... Ah, nunca mostrei pra vocês, né? Onde eu guardo as coisas de Natal. Eu vou mostrar. Você puxa a escada, amor? Vamos mostrar? O quê? Ele tem um fio. Pensei que tava enroscado, mas é dele. É? Ele tem um fio, gente, eu pensei que era alguma coisa enroscada, tá vendo? Mas é dele. Dele, dela, não sei. Olha lá. O Fábio jogou pãozinho, mas não quer pão, não. Falando em pão, gente, fui agora no Audi buscar franguinho pra gente fazer o churrasco. Sabe quanto que tava o pão de forma hoje na promoção? Vinte e cinco centavos. Você é muito lindo. Deixa eu ver você. Como você é lindo. Aqui, gente, é o forro, né? Então a gente puxa a cordinha, tem a escadinha, bem filme americano, né, gente? Aí a gente sobe aqui, peraí. Tô subindo. Aqui tem a luz que acende, ó. Aqui eu guardo as coisas de Natal, tá vendo? Ali são as luzinhas, as coisas de Natal. Essa é a caixa do aspirador que eu pus os pratos que minha mãe deu, vocês lembram? Minha mãe deu no último Natal. A placa de Joy e os pratos que eu pintei à mão. Então aqui fica o Natal. E desse lado fica o Halloween, que o Halloween tem essa caixa só. Então aqui, olha, é o forro. O Fábio falou com o passarinho. Aqui tem esse quadro. Lembram desse quadro, gente, da outra casa? Esse quadro foi quando eu casei. O Fábio me deu no primeiro dia das mães. Ele me deu. É muito lindo. E aqui não tem parede. Eu não quis me desfazer porque é muito especial. Então ele fica aqui guardado. Então o forro, ó. Deixa eu ver se eu subo mais. Dá pra entrar, ficar em pé tudo. Só tem que tomar cuidado, olha, que é cheio de prego aqui. Então é assim, ó. As casas todas, a maioria, pelo menos, das casas americanas, olha, são assim. Esse alumínio grandão é todo o tubo do ar-condicionado. Porque as casas são tudo com ar-condicionado central, né? Então passa tudo aqui o tubo. Então, olha, vai na casa inteirinha esse forro. Estão vendo? Vai até lá no fundo. Então todas as casas têm. E as pessoas guardam em cima as coisas. Aqui eu guardo documentos, sabe? Que tem que ficar uns anos ainda. Então eu vou fazendo... Eu ponho assim, olha. Em pastinhas organizadoras, né? Do ano e do que que é de banco. Contas que foram pagas, né? E deixo o Natal e o Halloween. Então eu guardo aqui. E ali do lado do Halloween, tava cheio de caixinha de coisa de... Que não coube aqui. Que era da outra casa, não coube. E como eram coisas bonitinhas, eu fiquei com dó. Algumas eu doei. Mas algumas, sabe? Quando você fica com dó de doar. Então eu falei, não. Eu vou fazer um garage sale. Daí fizemos hoje. Tá indo bem. E aí a gente vai arrumando. Aqui, olha. Tá vendo? Fica os sapatos dos meninos. Do Fábio e dos meninos. Os meus eu guardo. É porque eu chego e limpo. Eles não. Então fica aqui pra não sujar o guarda-roupa. E mais algumas coisas, né? Coisa de praia. Geladeirinha pra praia. Guarda-sol. Cestinha da bicicleta. Esse colete pra andar a noite com os cachorros. Pé de pato. Essas coisas. E aqui, gente, ó. É o quadro da vaca, gente. Esse aqui, ó. Esse dá dó de pôr no garage sale. A gente vai tentar vender, assim, por um preço melhor, né? Porque também não tem parede. E o outro pato. Ele quer se aproximar, Fábio. Não assusta ele. Ah, ele foi pegar. Nossa. Olha. Olha, nossa senhora. Fábio de Deus. E esse quer vir, ó. Nossa senhora. Ah, vai ter briga, Fábio. Não dá mais. Vai ter briga. Já tão brigando. Não é pra brigar. Gente, que engraçado isso que você tem. Não parece, gente? Uma coisa de sonda. Você fugiu do hospital? Olha ali. Vocês tão vendo? Penduradinho, ó. Deixa eu mostrar com o dedo. Ali, ó. Bem ali, ó. Penduradinho. Oh, é bonito. E vocês? Agora, olha isso aqui, gente. Uma pessoa desfez. Deixou do lado de fora. Falou que era de graça. O Fábio pegou. Olha que maravilha. Porque a gente só tinha um. Que foi quando a gente foi viajar com a Gabi. Que nem tinha o Oreo. Eles ficam irritados de ir os dois num só. Agora vai cada um em um. Olha que maravilha. Novinho. Só tá faltando uma peça que o Fábio vai procurar pra comprar. Mas novinho. Olha só. Eu não vou dar isso. Esse é com a mim. O Fábio morre de medo de passarinho. Morre de medo de aves. Aí ele deu pão. Quer que o povo vai tudo embora? Liguei e vai. Ih, fez cocô ainda. Ele não quer ir embora, não. E engraçado que a gente conversa, ele olha direitinho pra gente. Parece um cachorrinho. Olha a cara, gente. Olha a cara. Todo mundo tá aqui. Hoje veio o amiguinho, o Eidam. Eidam, say hi to Brazil. Ei. Amiguinho do Itira. Eles estão aqui tudo comendo churrasquinho. A gente tinha arrumado lá dentro. Mas com o Fábio eles sentaram tudo aqui. E começaram a comer aqui mesmo. Super gostoso. E o nosso amigo ali, ó. Não quer saber de ir embora, gente. Ele tá louco pra pegar um frango. Isso sim. O time que você torce, Tiro? Hã? Essa é a Galida. O Guarani. Gente, o que time que você torce? O Brasil. E o Guarani? E o Grupo Z? Grupo A especial. Tá jogando com a Dina. Sempre o time vai estar jogando. Tá jogando com loja de roupas. Aqui as florzinhas, gente. Que eu queria plantar aqui na caixinha de correio. O Fábio plantou hoje. Veja a hora de estar bem crescidinha. Acho que vai ficar bem fofinho, não vai? Gente, olha que fofura. Eu abri o caderno aqui pra fazer uma anotação. O desenho que a Nicole fez. Ela desenha muito bem. Porque ela é tão pequenininha. Olha o sapatinho. Tem até colar. Sombra. Ai, que gracinha. E ontem eu fiz uma enquete no Instagram. Que eu levei o maior susto. Porque deu 98% de sim. Que eu comentei que eu tava fazendo algumas almofadas aqui pra sala. E eu perguntei se vocês queriam que eu mostrasse o que eu tava fazendo. E 98% disse que sim. Eu fiquei super feliz. E é raríssimo isso acontecer. Geralmente fica, né? 60, 54%. Mas 98% foi demais. Então agora eu vou pegar a última almofada que tá faltando. As outras duas eu já fiz. Eram 3 almofadas que eu ia fazer. 3 capas. Eu pus a capa branca no sofá. E nessa casa aqui a gente só usa esse sofá. Na outra casa a gente usava 2. Nessa a gente só usa 1. E a gente gosta, né? Bastante almofada. É mais gostoso pra deitar, pra se esparramar no sofá. Então eu pus a capa branca. Com a capa branca só tenho 2 almofadas mesmo. E 2 pequenininhas de crochê. Que combinam assim. E eu tenho 3 almofadas grandes. Que eu vou deixar o vídeo aqui embaixo. Que eu fiz lá pra outra casa. Quando eu fiz a reforma na sala. Então tem 3 dicas legais de almofadas. E também tem o vídeo de como fazer uma almofada rapidinho. 10, 15 minutinhos. Você tem uma almofada, uma capa de almofada pronta. Então era o da outra casa. Que até combina aqui. Mas combina com a outra capa de sofá. Que é mais... Que é um tom areia. Com a branca não combina. Então pra essas 3 almofadas grandonas. Eu tô fazendo essas capas. Pra combinar com as que eu já tenho. E ficar mais assim. Esse tomzinho de primavera, verão. Sabe? Que no meu caso eu escolhi o tom do mar. Né? O azulzinho. Um pouquinho de rosa. De azul. Esse tom mais suave. Eu tenho 2 tildas ali na sala. Né? Que tem azulzinho e branquinho vestidinho. Então eu tô fazendo pra vocês. E eu vou mostrar tudo no próximo vídeo. Tá? Então vocês ficam aí. Não sei se vai ser o próximo próximo. Por aqui acabou de acabar o almoço. Acabei de pôr a loucinha na máquina. Mas eu já deixei a mesa assim. Semi pronta, né? Só não coloquei as coisas de geladeira. Deixei aqui uma estaçãozinha pra fazer misto quente. Um bolinho. E os pratinhos e xícaras. Porque quando tem amiguinho. Eu acho legal já deixar assim, né? Adolescente tem fome mesmo. Toda hora. E pelo menos estando assim. Não fica tão... Às vezes com vergonha. Então se ele vier pra cá e tiver com fome. Daí ele vai comentar, né? Com os meninos. E aí eles já podem sentar e comer. Fiz a frente da almofada. Tá secando. Que eu pintei. Agora a gente tá aqui. Assando uma pizza. E eu e o Fábio vamos ficar nos pãezinhos. Com queijo. Fiz. Porque eu pintei. Pintei toda a minha unha de azul. E a gente tava assistindo. Uma coisa que a gente não assistia desde o Brasil. Que é aquele programa Todo Mundo Odeia o Cris. Tá passando o dia inteiro. Mas é muito engraçado. A gente tá curtindo. E relembrando. Muito legal. Então, boa noite pra você. A gente vai ficar por aqui. Já pintei. É que a gente vai comer. Só que eu não vou mostrar. Bom dia. Feliz dia das mães. Nós começamos aqui com o nosso café. Vou fazer embolvinho. Já piquei o mamão. Eu coloco o mamão assim. Olha. Pra mim eu gosto com chia. E o Fábio não gosta. E ninguém mais gosta de mamão. Arrumei a mesa mais caprichadinha, né? Pro café de hoje. Primeiro porque é domingo. E também porque é dia das mães. Nesse dia das mães. Eu por enquanto. Estou aqui assistindo. Minha série favorita. Enquanto o amiguinho deles ainda tá aqui. Aí logo a mãe dele vem buscar. E aí a gente vai ficar juntinho. Eu nunca fui muito de ficar presa. Nessas coisas de... De datas, né? Eu acho que é todo dia. Todo dia que a gente pratica o amor pelo outro. É todo dia que... Como eu disse essa semana. A gente tava rindo sobre isso. Não adianta. A pessoa grita com a mãe. O ano inteiro. Aí no dia das mães. Né? Eu acho que é todo dia. Todo dia que a gente manifesta. É o nosso amor. O nosso carinho. Hoje é legal tirar esse dia especial. Né? Comemorar. Conversar. Ficar um pouco tempo mais junto. Mas na verdade. É a vida inteira. Né? Eu por exemplo. Hoje. Tô longe da minha mãe. E a gente consegue, né? Mostrar o amor. Enquanto a gente tá junto. Então quando a gente tá junto. A gente comemora todas essas datas. Então na verdade, né? Não existe data. Eu penso assim. Mas. Eu vou deixar aqui já o meu tchau. Porque hoje é um dia que eu quero ficar bem off mesmo. E eu quero agradecer demais o carinho de vocês. Por terem ficado aqui com a gente. Um beijo. Enorme no coração de cada um. Fiquem com Deus. E feliz dia das mães. Tchau.